Pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui no Beto Carreiro, pessoal, olha só que coisa mais linda! Vamos curtir muito hoje, se Deus quiser, se o tempo der certo, vai dar tudo certo. Então, eu vou estar fazendo este vídeo aqui no Beto Carreiro. Eu quero convidar vocês a participar comigo nessa aventura, gente! E quem está chegando aqui agora no canal, eu espero que vocês estejam se inscrevendo e curtindo aqui comigo, tá bom? Vamos lá, gente, vamos para essa jornada! Espero que vocês gostem, tá? Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Meus amores! Então, gente, olha só! Eu espero que vocês curtam bastante o dia aqui comigo, viu? Vamos lá, fazer um vídeo bem legal com vocês! Uuuuuh! Beto Carreiro! Vamos passear, meus amores! Passear comigo! Pessoal, esse aqui é logo na entrada! Olha só! Pessoal, fica na fila ali fora e passa ali nas catracas, né? Registra, todo mundo se registra e vai entrando por ali. Tem que colocar digital e dar o seu passaporte de entrada. Pessoal, olha que lindo esse seu amigo, gente! Não é um sonho, isso? Isso é um sonho! Olha só, gente! Que coisa mais linda! Eu nunca vi Flamingo pessoalmente, olha! Eles são enormes! Nunca tinha visto, gente! Flamingo pessoalmente! Tô achando lindo! Viu, filha! Eu não sei se,ô! Meってる com baixo! Eu não sei se! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Vai começar o show Vou mostrar pra vocês um pouco desse show Estou aqui esperando, gente Vamos lá Vou mostrar pra vocês Olha, eu quero saber Quem aí tá vindo brincando em Hot Wheels Comido? Beleza, beleza, beleza A nossa brincadeira começa assim Vem cá, juntinho comigo Não, 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 não Mais pertinho, juntinho comigo De onde não é não? Está começando pra você O Hot Wheels App Show Então faz Marulio Hot Wheels 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 Aplausos 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 Aplausos